Vamos nós virar a câmera de novo, é isso que dá, daqui a pouco não decora a cifra, né? Aí, vamos lá meus fãs, todo mundo cantando essa. Tanto tempo longe de você, quero ao menos ir falar. A distância não vai impedir, meu amor, de me encontrar. Cartas já não adiantam lá, quero ouvir a sua avó, ou telefonar dizendo, eu estou quase morrendo, saudade de você. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu não sei por quanto tempo eu, tenho ainda que esperar. Quantas vezes eu até chorei, pois eu não pude suportar. Para mim não adianta, tanta coisa sem você. Então me desespero, por favor, meu bem, eu quero, sem nemora de falar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas o dia que eu puder lhe encontrar, quero contar, quanto sofri por todo esse tempo que eu quis lhe falar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aí vem o sol. Cartas já não adiantam lá, quero ouvir a sua avó. Eu te amo, vou telefonar dizendo, eu estou quase morrendo, de saudade de você. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas o dia que eu puder lhe encontrar, quero contar, quanto sofri por todo esse tempo que eu quis lhe falar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Roberto Herasmo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E agora já oficia uma boa noite, pessoal.